As autoridades patrocinaram um acordo entre os Ferreiras e Saturnino. Ficou combinado que os Ferreiras não pisariam mais em Serra Vermelha e que Saturnino não iria mais a Nazaré, onde os Ferreiras iriam se estabelecer. A situação parecia ter voltado ao normal até o dia em que Saturnino, acompanhado por um Nogueira, quebrou o acordo e foi à feira de Nazaré, com o pretexto de cobrar uma dívida. Ambos foram vistos por Virgulino e Manuel Lopes, um tio que vivia com os Ferreiras, que acharam que a violação do acordo era uma afronta. Então, Virgulino e seu tio se retiraram para tocaiar Saturnino. A vingança tem para o sertanejo a força de um dever, um código de honra, onde o verbo perdoar não existe e onde é covarde aquele que apanha ou é ultrajado e não reage. Na reportagem, João Ferreira, irmão de Lampião, declarou que Virgulino e Manuel atiraram em Saturnino só para assustar. Na verdade, não se sabe se Virgulino e seu tio queriam amedrontar seus inimigos ou matá-los. O certo é que ninguém se feriu neste incidente. Enfurecido, Saturnino deu troco no dia seguinte, reunindo mais ou menos 15 homens e atacando a fazenda dos Ferreiras. Estes reagiram e travou-se um forte tiroteio. Os atacantes se retiraram com um ferido. O ataque assustou os Ferreiras, visto que colocava em perigo a segurança de toda a família. Mostrou-lhes claramente o risco que corriam. Daí em diante, os irmãos Antônio, Livino e Virgulino só andavam armados, começando a adquirir reputação de cangaceiros, inclusive trajando-se como tal, e sendo particularmente influenciado pelo bando de Sebastião Pereira, o Sr. Pereira como era mais conhecido. Os Ferreiras ficaram ainda mais complicados depois de terem entrado em conflito com as famílias dominantes de Nazaré. Conflito motivado pelo fato dos irmãos Ferreiras não aceitarem andar desarmados e serem acusados de perturbar a ordem pública. Os maiorais de Nazaré conseguiram que um destacamento policial fosse instalado e esse destacamento agiria de acordo com eles, pois naquela região era rara a imparcialidade da polícia. As autoridades policiais insistiram em desarmar os Ferreiras e como estes não cederam, abriu-se fogo. Foi o primeiro atrito do futuro Lampião com a polícia. Deste confronto armado, Livino saiu ferido e foi preso pela polícia. Novo acordo, nova mudança forçada. Livino seria liberado se os Ferreiras se retirassem de Nazaré e assim ocorreu. A nova sede da família Ferreira foi uma fazenda alugada em Água Branca em Alagoas. Esta mudança foi feita provavelmente em 1920 e os Ferreiras já não estavam bem de vida como antes, pois as mudanças tinham abalado as finanças da família. Infelizmente, a paz que José Ferreira, pai de Virgulim, procurava para sua família também não seria encontrada em Alagoas. Segundo João Ferreira, seus irmãos já estavam exaltados e não queriam desistir de se vingarem de Saturnino. Além disso, os três irmãos Ferreiras mais velhos estavam ligados a Antônio Matilde, que também foram obrigados a se afastar por causa de Saturnino e dos Nogueira. De qualquer modo, parece que nem Matilde e nem os Ferreiras queriam esquecer e, em uma ocasião, voltaram a Pernambuco para atacar as fazendas de Saturnino, matando gado, tocando fogo nas casas e causando terror entre os moradores de Saturnino. Algum tempo depois, o mesmo grupo atacou a fazenda dos Nogueira em Pernambuco. Em vista destes acontecimentos, a polícia de Água Branca começou a suspeitar de Matilde e dos Ferreira. Segundo João Ferreira, o comissário civil da Vila de Pariconhas foi a fazenda onde os Ferreiras haviam se estabelecido e revirou tudo com a alegação de procurar armas e objetos furtados. Geralmente, a polícia sertaneja era brutal e buscas como estas citadas por João Ferreira significava destruição quase total dos conteúdos das casas além de maus tratos e espancamentos aos moradores. Por sorte, a família Ferreira não se encontrava em casa na hora da batida policial mas as represálias policiais não pararam por aí. Quando o próprio João teve que ir à Água Branca comprar remédios a polícia o prendeu. Um claro ardiu para intimidar os Ferreiras. Virgulino, Antônio e Livino partem à procura do irmão e são emboscados pelo delegado de Água Branca. Reagem, conseguindo escapar, enviam um aviso ao delegado que se João não fosse solto, eles tocariam fogo na cidade. Pode-se perceber que ousadia não faltava ao futuro Lampião e seus irmãos que mesmo em inferioridade numérica pareciam dispostos a enfrentar toda a polícia de Água Branca. Isto não ocorreu e João foi solto. Como não podiam mais ficar em Água Branca José Ferreira mais uma vez foi obrigado a se mudar fugir, segundo João. Entretanto, para José o problema de seus três filhos mais velhos era o mais premente no momento e assim decidiu que os três deixariam Alagoas e que procurassem a família mais tarde. Durante a viagem de José Ferreira e os filhos restantes para Mata Grande falece Maria, esposa de José. Triste e desanimado, José aceitou a hospitalidade de um amigo da família Fragoso e ficaram na casa dele num lugar chamado Engenho. Eis que antes de partirem e para se vingar, os três irmãos Ferreira juntamente com Antônio Matilde, surram o comissário de Pariconhas e arrebentam a mercearia deste. Também humilharam o delegado, amarrando-o em um poste. Assim conseguiram armar uma grande encrenca com a polícia alagoana. É interessante notar que algumas das testemunhas nesta época já se referiam a Virgulino como Lampião, de acordo com João Ferreira. Naquele tempo, ele já tinha adquirido o apelido com o qual ficaria famoso. A origem deste apelido é muito discutida entre os autores, mas a versão mais aceita é que Virgulino tinha muita habilidade ao atirar com um rifle de repetição, que chegava a dar a impressão de uma luz contínua na escuridão. No entanto, os apelidos entre os cangaceiros eram muito comuns e às vezes eram dados sem nenhuma razão aparente. Lampião pagou caro por esta fama adquirida. O ataque à cidade de Pariconhas ocorreu no dia 9 de maio de 1921. Nove dias depois, José Ferreira morreria pelas mãos de uma volante policial chefiada pelo sargento Lucena, que buscava prender os irmãos Ferreira. Esta força policial cercou a casa de Fragoso e assassinou José Ferreira e o proprietário Fragoso. Por sorte, João contou que ele e os irmãos menores estavam no campo e sobreviveram. Para se justificar, a polícia declarou que tinha encontrado na casa objetos roubados em Pariconhas. Se tiver sido verdade esta versão policial, os rapazes devem ter visitado o pai depois do ataque de Pariconhas. Este é um ponto crítico na discussão, pois o ataque à casa de Fragoso não foi justificado por nenhum acontecimento anterior. A morte de José Ferreira foi uma das maiores tragédias na vida de Lampião. Na ocasião da morte de José, seus filhos mais velhos estavam voltando para Mata Grande para encontrarem o pai e os demais irmãos. Com a notícia da morte do pai, os rapazes acorreram à propriedade de Fragoso para traçar um novo rumo da família. Segundo conta João, já a essa altura, Virgulino tinha ascendência sobre os irmãos mais velhos e foi Virgulino quem incubiu João de levar para Pernambuco e cuidar dos outros quatro irmãos menores. Assim, João partiu e nunca acompanhou seus irmãos no cangaço. Virgulino declarou a Antônio e Levino que tinham perdido as propriedades e criações com as mudanças forçadas, que a mãe morrera de tanto sofrer e o pai fora assassinado pelos próprios homens que tinham a obrigação de protegê-lo. Para Virgulino e Antônio e Levino, a sorte estava lançada. Já que haviam perdido tudo, iriam lutar e matar até morrer. Nesse ponto, encerra-se a entrevista de João Ferreira concedida ao cruzeiro sobre a entrada de Virgulino no cangaço. Qualquer probabilidade de que a vida dos integrantes da família Ferreira pudessem ser conduzida por caminhos pacíficos estava agora irremediavelmente perdida. Pelos ataques a seus inimigos e as encrencas com a polícia, os irmãos Ferreira já estavam marcados como criminosos. Já tinham traçado um caminho sem volta. Resolvendo viver do crime e lutar contra a polícia para vingar a morte do pai, eles abandonaram qualquer esperança de poder voltar a uma vida normal e dali em diante teriam que viver somente do cangaço. Embora a entrada de Virgulino no cangaço possa ser atribuída ao contexto das condições da sociedade em que viveu e o exame de seus atos para explicar em parte suas razões para este passo, há muitas perguntas sem respostas. O acontecimento pode sempre fugir a compreensão total. É difícil explicar porque alguns homens se tornam criminosos, enquanto outros, como João, por exemplo, vivendo dentro das mesmas condições sociais e sujeito às mesmas tribulações, não se tornam. Na verdade, a diferença parece estar na interação dos acontecimentos e condições com o temperamento individual. Talvez tenha sido a ousadia de Virgulino e também um pouco de perversidade, combinadas com a sua crescente frustração, que o impeliram a seguir o caminho que iriam pôr em perigo a vida de sua família e que, no fim, quando outros poderiam ter recusado, o levaram a cruzar o limite e entrar no cangaço. Talvez tenha sido uma mistura de caráter e circunstâncias que transformou o sertanejo Virgulino no cangaceiro Lampião. Por ironia da sorte, Lampião e seus irmãos não conseguiram vingar satisfatoriamente a morte de seu pai. Os dois homens que eles diziam serem mais responsáveis, José Saturnino e o sargento José Lucena, sobreviveram às Ferreira por muitas décadas. Era realmente difícil punir os responsáveis pelo crime, pois estes eram protegidos por fortes grupos armados. Também é possível que Lampião e seus irmãos tenham abandonado a ideia de eliminá-los, pois logo tiveram que procurar mais em defender suas próprias vidas. Contudo, a meta declarada de Lampião de vingar a morte de seu pai deu à sua carreira de fora da lei uma razão que ajudou a criar a lenda do cangaceiro justiceiro e vingativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho